LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS HOJE EU VOU VOLTAR PRA FUDER PORRRA Ela senta aqui que prende, não se arrepende Troca xereca pra tropa, mas eu vou sentar com a gente Minha fila pra ser mais, cê tinha 20 gente Ela só tem 15 anos, só mais dados envolvidos Dá papoia pra essa mina, ela tá sem compromisso Deu corra ver, deu corra ver tão novinha Vai que cano sarrando, vai que cano sarrando nos Vai que cano sarrando nos rins 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 Minha fila pra ser mais, cê tinha 20 Eu sou jimbal pra ser mais, cê tinha 20 gente Vai que cano sarrando nos rins Tá soltada a vida louca, canso de tiração Separo do ex e vê foder que foi ratão Tudo do sigilo, sem aglomeração Da hora da foda falar que eu sou apelão Hoje eu vou voltar pra foder, porra Ela senta aqui que empreite, não se arrepende Ela senta aqui que empreite, não se arrepende Dá pra xereca pra tropa, mas não você dá pra gente Minha fila pra ser mais, ser diamante Ela só tem 15 anos e só mais todos envolvidos Dá pra ponha pra essa mina, Galatas sem compromisso Já o rap é tão nobi Vai quicando, sarrando, vai quicando, sarrando nos caques Troca xereca com a tropa, mas não você dá pra gente Minha fila pra ser mais, ser diamante Já o rap é tão nobi Vai quicando, sarrando nos caques Minha fila pra ser mais, ser diamante Minha fila pra ser mais, ser diamante Com o DJ Pop, você só tá lançando pedra, nem a chuva Pro� pra ser mais, ser diamante A CIDADE NO BRASIL